A cada minuto que passa Tem hora que a dor é tão grande eu grito teu nome No meu desespero tranco a porta do quarto e choro Ao ver na parede em destaque a sua foto Saudade de você Que saudade de você Eu saio na rua e ando tão desligada Se alguém comunica comigo eu fico calada A sua partida me causou um grande tormento No meu coração possui apenas um sentimento Saudade de você Que saudade de você Saudade de você Que saudade de você Foi tão bom quando a gente se encontrou Gostoso quando a gente se beijou A sua boca A sua boca De mel e morango Hoje não beijo Hoje não beijo Vivo em pranto Sim Saudade de você Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você 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 Legenda Adriana Zanotto